Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã Roma no cu é Bang Bang Roma no cu é Bang 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 Tá aqui que eu tiro o saco Tá aqui que eu tiro o saco Tá aqui que eu tiro o saco Fica de quatro eu vou botando Ela vem de frente eu vou botando Ela vem de lado eu vou botando Botando, botando Ela fica de quatro eu vou botando Ela vem de frente eu vou botando Ela vem de lado eu vou botando Fica de quatro eu vou botando Ela vem de frente eu vou botando Ela vem de lado eu vou botando Botando Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã Roma no cu é Bang Bang Tomar no cu é bang bang Tá aqui que eu tiro o saco Fica de guarda eu vou botando Ela vem de frente eu vou botando Ela vem de lado eu vou botando Ela vem de frente eu vou botando Ela vem de lado eu vou botando Ela vem de frente eu vou botando Ela vem de lado eu vou botando Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã 01 da tiradeira Eu tiro o saco Daqui que eu tiro o saco Tá aqui que eu tiro o saco Eu tiro o saco